Aconteceu em Balsas o curso em artesanato de fibra de Buriti, que foi promovido em parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR Maranhão, com a participação da APROSOJA do município de Balsas. É mais um curso, a gente agradece o SENAR, juntamente com o sindicato, a APROSOJA, que a gente montou as turmas, essas duas turmas na fibra do Buriti, são duas turmas de 10 alunas, 10 artesãs que já existem na nossa cidade, que já desenvolvem o trabalho de artesanato lindíssimo, que agora teve a oportunidade de mais uma técnica, de produzir o artesanato da fibra do Buriti, que vocês podem estar observando nas imagens, são as peças lindíssimas, eu digo que não são nem artesanato, são obra de arte, que é produzido com a originalidade balsense, são artesanato produzido aqui na nossa cidade. Então isso vem enfatizar, vem fazer com que esses artesãos e a cidade possam ter produtos, um artesanato de qualidade, lindo, digno de ser vitrine em qualquer lugar, e de a gente recepcionar os turistas com produtos, com artesanato, com verdadeiras artes. As instruções aconteceram na sede do próprio sindicato rural, o curso teve um conteúdo amplo, envolvendo meio ambiente, retirada do olho do Buriti, limpeza e pré-limpeza, além do cozimento, entre outros aspectos, que envolvem o correto manuseio da obra-prima para a produção das peças. A partir de agora, o grupo das artesãs da associação, elas estão aptas a desenvolver mais uma técnica, que é na fibra do Buriti, que elas não conheciam, e a partir de agora elas vão ter outro produto para botar no mercado, para os balsenses e visitantes. E eu quero dizer, gente, como eu já falei para minhas alunas, que o Buriti é a árvore da vida, dele você aproveita tudo, você faz desde o brinco até a sandália. Foi fabricado tudo isso aqui, com esse grupo de artesã, e a partir de agora elas vão receber os turistas, os visitantes e os balsenses com o novo produto. O curso teve como objetivo qualificar a mão de obra para atender a demanda da região. Foi muito importante, porque eu nunca tinha mexido com o artesanato, aí eu tive a oportunidade de participar da bananeira e agora do Buriti. E estou muito realizada, porque aprendi muitas técnicas e com certeza vou colocar isso em prática, né? Foi muito bom participar. Primeiro, boa tarde, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e ao Senar, a associação, nós temos um anjinho da guarda, que é o Simão, que correu ajudar o sindicato, puxar o Senar e o Senar. Graças a Deus que para mim mesmo não tem título melhor do que a maior escola mesmo da terra, é o Senar. Eu, minha filha, comecei a trabalhar desde pequena, nova aninha, e fui professora desde 78, mas nunca tive tanto orgulho de trabalhar com artesanato como eu estou fazendo ultimamente. Já fiz o curso de dois cursos, um da bananeira, um de galinha, de ovos e corte, e esse agora do Buriti, que eu queria que fosse realizado lá na minha casa. Mas, graças a Deus, tem o Senar em Balsas, né? O ponto, que é o Senar aqui no centro, e que graças a esta professora maravilhosa, olha, eu já estou morrendo de saudade dessa mulher, porque ela ensinou tudo nos mínimos detalhes, até aquilo que eu fiz antes que eu não descobri, eu descobri agora.